Bom dia, a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oração da manhã, estamos na campanha, a campanha para receber o Espírito Santo. E que nós possamos receber a cada dia mais e mais o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Faça o seu pedido de oração. Vamos apresentar diante de Deus. Clica também no botão gostei, isso ajuda demais o nosso canal de oração. E se você ainda não é inscrito neste canal, aqui embaixo do vídeo tem o botão de inscrição. Inscreva-se neste canal, eu quero te ajudar em oração e com certeza as orações vão abençoar a sua vida mais e mais. Portanto, neste momento vamos orar ao Senhor e depois desta oração eu vou trazer uma palavra e em seguida vou orar novamente. Então, deixa registrado aí o seu pedido de oração aqui nos comentários. Portanto, neste momento oremos. Senhor, nesta manhã de vitória, aqui estamos. Queremos te agradecer de todo o nosso coração por mais um dia de vida na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Gratidão, Senhor. Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado pela presença do teu Santo Espírito conosco, nos ajudando a cada dia. Que o Senhor abençoe a cada vida que aqui está orando junto comigo. Que cada vida seja abençoada com o teu poder, com a tua graça e com o teu divino amor. Apresentamos os pedidos de oração que foram aqui digitados nos comentários deste vídeo. Que o Senhor abençoe a cada vida, com bênçãos vindas dos altos céus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Hoje, nós vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, mais e mais, nas nossas vidas. E eu vou ler um texto bíblico, Atos capítulo de número 4, e no verso 31, que nos diz assim. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Glória a Deus por esta poderosa palavra. Todos foram cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Perceba que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com intrepidez a palavra. Intrepidez quer dizer autoridade. Eles pregavam a palavra com autoridade. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a coragem para pregar a palavra. Quando você fala de Jesus para alguém, você está abençoando outra vida. E isso é um sinal também que o Espírito Santo está em você. Porque a Bíblia diz, a boca fala, o que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio do Espírito Santo, a minha boca vai falar palavras de Deus. A minha boca vai falar palavras que edifica. Dos nossos lábios vai sair palavras que transformam. Palavras que curam. Palavras que abençoam outras vidas. Mas, como definitivamente nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Eu vou contar uma parábola que vai explicar como ser cheio do Espírito Santo. A parábola é o seguinte. Havia um mestre e um discípulo. O discípulo chegou para o mestre e disse assim, Mestre, como posso ser cheio do Espírito Santo? Então, o mestre quis dar a ele um ensinamento. O mestre pegou uma peneira, colocou nas mãos daquele discípulo e disse assim, Discípulo, vai naquele rio e enche esta peneira de água e traga até mim. O discípulo foi até o rio, pegou a peneira, encheu de água, porém, quando ele trouxe para a superfície, quando ele levantou a peneira, toda a água saiu pelos furos da peneira. O discípulo se aproximou do mestre e disse, Mestre, eu tentei pegar a água com esta peneira, porém, a água se esvaiu. A água saiu pelos furos da peneira. Então, o mestre se aproximou com ele no rio e disse assim, Agora, pega esta peneira e coloca dentro do rio. O discípulo colocou a peneira dentro do rio. Então, o mestre perguntou ao discípulo, E agora, como está a peneira? Cheia ou vazia? E o discípulo respondeu, É claro que agora está cheia, porque a peneira está dentro do rio. Então, o mestre disse, Assim é ser cheio do Espírito Santo. A peneira sou eu e você. Os furos da peneira são as nossas falhas, são as nossas imperfeições. E o rio representa o Espírito Santo. Só existe uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. É estarmos mergulhados nele. E com isso, nós podemos ser cheios, transbordantes. Se você tira a peneira da água, ela não vai conseguir segurar a água, por causa dos furos. Mas se você deixa a peneira dentro do rio, ela vai ficar cheia, porque está dentro do rio. Então, esteja dentro do rio do Senhor. O rio é o Espírito Santo. Estas águas cristalinas que jorram deste rio é o poder do Espírito Santo, que purifica, que santifica, que lava as nossas almas. E eu quero também te falar um outro exemplo, como ser cheio do Espírito Santo. Imagine um vaso. Um vaso cheio de lama. Se você pega um vaso cheio de lama e coloca debaixo de uma torneira e liga aquela água. E aquela água cristalina começa a cair dentro do vaso. E o vaso vai enchendo e toda aquela lama vai saindo do vaso. Quanto mais a água vai caindo dentro do vaso, mais a lama vai saindo e a água cristalina vai substituindo a lama dentro do vaso. Chega um momento que não haverá mais lama, porque a água cristalina vai jorrar tanto que toda a lama vai sair e só vai ficar a água cristalina dentro daquele vaso. Dentro e transbordando pelas bordas. Quem é o vaso? O vaso sou eu e você. E a água cristalina? Esta água cristalina e pura é o Espírito Santo. E a lama? A lama são as nossas imperfeições, são os nossos defeitos. Então, quando o Espírito Santo, a água cristalina, pura, é derramado sobre nosso vaso, porque nós somos vasos de Deus. Jeremias capítulo 18 nos fala que somos vasos nas mãos do oleiro. Assim como o Senhor refez o vaso, assim Ele iria fazer para o povo de Israel. E nós somos o povo de Israel espiritual. Você é um vaso nas mãos de Deus. E quando esta água cristalina, quando a água do Espírito Santo é derramado dentro deste vaso, toda imperfeição, toda impureza é extraído e somente a água cristalina fica. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos estar como a peneira mergulhada no rio do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ser como este vaso debaixo da torneira a qual a água desce, toda imperfeição, toda impureza sai e somente a água cristalina fica. Ou seja, este poder do Espírito Santo retira de nós toda impureza, toda imperfeição. E aqui está o segredo. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, o seu caráter é transformado, a sua personalidade é transformada. A pessoa andava errante e não anda mais errante, porque o Espírito Santo transforma o ser humano. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos defeitos, tudo é transformado. Eu sei que existe um processo e esse processo é contínuo. Alguém pode dizer eu sou imperfeita, eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas é justamente isto. No momento que você abre o coração para receber o Espírito Santo, esse Espírito Santo divino é descido sobre a tua vida e toda imperfeição é removida. Então, quanto mais abrimos o nosso coração para Deus, mais do Espírito Santo é derramado sobre nós. E quanto mais o Espírito Santo é derramado sobre nós, mais cheios do Espírito Santo ficamos. E toda impureza é extraído de nós. Quanto mais de Deus recebemos, mais humilde nós somos. Quanto mais de Deus recebemos, mais puros de coração nós ficamos. Quanto mais de Deus recebemos, mais amor gerado é dentro dos nossos corações. Quanto mais de Deus recebemos, mais sábio ficamos. Quanto mais de Deus recebemos, mais prudentes e vigilantes ficamos. Quanto mais de Deus recebemos, mais parecidos com Cristo nós ficamos. Então, ser cheio do Espírito Santo é isto, é mudança de vida. é uma transformação de vida que acontece diariamente nas nossas vidas. Por isso, precisamos sempre buscar a presença do Espírito Santo e pedir a Deus, Senhor, me enche do Teu Santo Espírito e que toda impureza venha ser extraída da minha vida e que eu possa ficar mais parecido com Cristo. isto é, ser cheio do Espírito Santo. E neste momento que nós recebemos mais do Espírito Santo, mais de autoridade espiritual nós recebemos. E através desta autoridade nós podemos orar pelas vidas e vidas serem tocadas. Nós podemos falar do amor de Deus e vidas serem consoladas. Porque este poder que habita em nós quando nós transbordamos deste poder as outras vidas que estão ao nosso redor também recebem o toque deste poder na vida delas. Então que nós possamos ser a cada dia mais e mais transbordantes cheios do Espírito Santo e que outras vidas possam ser também tocadas por este divino poder. Esse poder que vem do céu. Esse poder que emana do coração de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos estar mergulhados neste rio no rio do poder do Espírito Santo de Deus para que o Senhor nos transforme cada dia e que nós possamos nos distanciar cada dia do pecado. Tudo aquilo que desagrada o Senhor o Senhor nos dê força para nos distanciarmos de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. porque quanto mais afastados do pecado ficamos mais de Deus mais do Espírito Santo recebemos. Então que o Senhor nos ilumine nos abençoe e nos dê graça para vivermos sempre recebendo do poder do Espírito Santo e que nós possamos ser cheios a cada dia do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã eu quero fazer uma oração especial e nesta oração vamos pedir para que o Senhor venha nos encher mais e mais do Espírito Santo e que nós possamos a cada dia transbordar do poder de Deus e que vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. Então vamos orar nesta oração. Eu quero orar por sua vida para que o Senhor venha te encher mais e mais do poder do Santo Espírito. Digita esta frase aqui nos comentários. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você pode repetir comigo esta frase? Senhor eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Repita mais uma vez. Senhor eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu vou ler mais uma vez o texto Atos 4 verso 31 e tendo eles orado o que eles fizeram? Eles oraram e tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha só o poder da oração. No momento que eles começaram a orar tremeu o lugar que eles estavam reunidos. E olha só e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo venha nos encher e tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, neste momento com muita fé oremos ao Senhor. Soberano Deus e Eterno Pai nesta manhã que estamos queremos te pedir Senhor do teu perdão da tua graça e da tua misericórdia. Nós somos imperfeitos mas tu és perfeito nós somos falhos mas tu és santo ó querido Deus e na tua santa presença aqui estamos ó Senhor porque queremos ser cheios mais e mais do teu divino Santo Espírito estamos aqui como vasos como vasos na mão do oleiro como diz no livro de Jeremias capítulo 18 e nós queremos receber do teu rio Senhor das tuas águas porque tu és a fonte tu és o rio então jorra em nós desta água cristalina que é a presença do teu Santo Espírito e que nós possamos ser cheios 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 até transbordar do teu poder Deus nesta manhã aqui estamos na condição de vasos e queremos te pedir Santo Espírito Santo Espírito tu és bem-vindo entre nós enche as nossas vidas e os nossos corações do teu amor da tua graça da tua paz do teu perdão da tua misericórdia enche no Senhor de ti para que nós possamos ser a cada dia parecidos com Cristo que nós possamos brilhar a tua luz e que o mundo veja a tua luz em nós para que todos saibam que o Senhor está nas nossas vidas e que vidas sejam transformadas e libertas que através das nossas vidas outras vidas possam receber desta graça deste amor deste perdão desta misericórdia que emana do teu coração Senhor eis-nos aqui enche-nos de ti enche-nos até transbordar queremos transbordar do teu poder Senhor Jesus Santo Espírito desce sobre nós neste momento que a tua presença divino Espírito Santo venha nos encher toma direção Senhor dos nossos pensamentos toma direção das nossas emoções toma o controle das nossas vidas que cada passo que cada ação que cada atitude que cada escolha que cada pensamento que cada palavra que sair dos nossos lábios Deus no nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha nos dirigir nos controlar toma a direção Santo Espírito e nos mostra o caminho a cada dia que nós possamos seguir neste caminho que é Cristo Jesus e que o teu Santo Espírito venha nos ajudar a cada dia eu apresento a cada vida que está me ouvindo nesta hora Santo Espírito de Deus visita cada um agora com o teu poder no nome de Jesus nós te pedimos você que está me ouvindo agora receba o Espírito Santo de Deus neste momento na sua vida seja cheia do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo sinta o abraço do Espírito Santo sinta o transbordar do Espírito Santo sinta o amor do Espírito Santo entrando na tua vida transbordando teu coração receba o Espírito Santo de Deus agora receba o Espírito Santo de Deus neste momento todos vocês que estão me ouvindo agora no nome de Jesus recebam o Espírito Santo de Deus na sua vida receba o Espírito Santo de Deus no seu lar receba o Espírito Santo de Deus transbordando o teu ser renovando as tuas forças repreendendo todo o mal libertando transformando limpando purificando extraindo tudo aquilo que não agrada ao Senhor receba o Espírito Santo purificador receba o Espírito Santo que limpa que sara que cura que transforma que regenera receba o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida neste momento no nome de Jesus Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor pela presença do teu Santo Espírito e que nós possamos ser a cada dia mais e mais cheios do teu Santo Espírito que o teu Santo Espírito esteja sobre nós todos os dias todos os dias nos purificando lavando a nossa alma lavando o nosso interior e que nós possamos ser mais parecidos com Cristo que o teu Santo Espírito venha transbordar e realizar nas nossas vidas o teu agir Senhor muito obrigado obrigado por tudo queremos te agradecer pela presença do teu Santo Espírito Santo Espírito nós te amamos Santo Espírito nós te amamos Santo Espírito nós te amamos de todo o coração Santo Santo Espírito nós te amamos com todo o nosso ser obrigado Santo Espírito obrigado 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 toda toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Criador dos céus e da terra no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo nós te agradecemos por tudo te pedimos e te louvamos por todas as coisas amém amém e graças a Deus graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus e lembre-se sempre você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e que o Santo Espírito de Deus esteja com todos nós desde agora e para todos sempre um grande abraço no seu coração tenha um bom dia a paz do Senhor Jesus que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus